Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Jagan, mentira É o Hooligans, mas o Jagan tá aqui também E aí Jagan, você tá bom, mano? Salve, mano, beleza? Mano, olha Esse vídeo aqui eu chamei o Jagan pra gente poder Mostrar o nosso poder gélido Pra eles, o Jagan tá jogando de DK Frost No Ice Jagan E eu tô aqui no Maguinho, mano Vamos congelar todo mundo, né não, Jagan? É nóis, vamos meter gelo nesses caras aí, velho E olha aqui Vamos falar Uns bonecos, no caso Não, mas logo, logo Calma, calma, rapaziada Que a gente vai fazer uns PVPzinhos A gente já tá programando Nesse exato segundo a gente já tava falando Que uma comp foda é Mago Fire E... Rogue Sub, hein? Pra poder explodir os caras no PVP É, pra dar boa Vai que... E o cara já puxou todo mundo ali O maluco não quer nem saber O maluco é bravo aí, pelo jeito Os caras são 60? Ah, eu fui duas vezes Não, mano, eu acho que não, hein? Ah, acho que sim, velho Porque eu não tô batendo nada Nossa, eu não sei como eu tô batendo, cara Porque eu não peguei a... Eu não mudei a build Não deu tempo de chegar na base lá É, aí é foda Ou o que que esse... Mano, o cara tem muita OE, né, velho? O DH, mano? Não tem como Não tem como Não dá pra competir, cara Com esse daí O dano em área dele é muito forte Mas eu acho que essa build Mas eu acho que essa build que eu fiz Pro Mago Gélido aqui Vou até mostrar pra rapaziada No vídeo Manos É uma build muito boa Pra single target Vamos ver se agora Se bem que eu tô... O cooldown eu gastei, né? Mas vamos tentar bater aqui Em single Pra ver se... O importante é bater mais que o Jagan Ih, tá batendo Ainda é pouco, né? Porra, agro-deus e o mundo ali, mano Eu até soltei skill aí agora dos... Do pacto aí Pra ver se dá uma... Vai cuspir os bichinhos Uma segurada, porque aí, mano... Como é que foi? Caraca, Jagan! Tô batendo, tô batendo, velho Não sei como Nossa senhora! Eu falei, o importante é bater mais que o Jagan E eu fui pra último, do nada Mas você viu que no burst seu ali Você pipocou lá em cima, né? Não, mas eu tava sem skill Jagan Vou te falar Eu tava sem... A skill de burst aqui Que dá, acelera meu cast Pô, eu tenho um amigo, cara Que é que ele não tá jogando Ele jogava pra caramba de Mage Frost E eu lembro isso no BFI Eu lembro dele ser, tipo, o top DPS Todas as dungeons que eu ia com ele, cara É da hora esse char aí Se eu tivesse um mage Ia ser esse daí que eu ia fazer, cara Eu não acho mais da hora Sabe o que eu achei massa nele, mano? Que dá pra fazer muita build, tá ligado? Tem umas build aqui que você... Por exemplo, você colocar nova de gelo Você colocar um... Um anel gélido, tá ligado? Você não deixa os bichos andar E... Tem como você... É que eu tô usando uma build aqui Que eu não uso o patch Mas eu dou mais dano sem o patch, tá ligado? E tem mais chance de procar veias gélidas também Ou umas coisadas assim E aí acaba que eu foco o meu dano na lança de gelo E na seta E aí, cara Eu acho que... Não fui eu que agrei, juro Eu nem vi de onde agrou isso aí Dá uma congeladinha Vou usar o poder de ardendo aqui, cara Mas... O... O... O decafrost... O decafrost, não O magefrost, cara Eu tava vendo mais ele até no PVP Deu uma sumida Mas agora... Agora teve um... Teve um upzinho, né? Eu acho que é 8% em todas as skills dele De aumento Igual teve no Hug No assassinato Ah, putz É bom Deu uma diferencinha até, cara Pelo menos lá no assassinato Deu uma diferencinha Nada absurdo, né? 8% os caras também é sacanagem É, não Mas é em tudo, né, mano? 8% É em tudo, é O Jagu não sei passar aqui, Jagu Eu também não tô tentando passar aqui por trás Aqui não tá dando certo, velho Passei, passei Mas é aquilo, né, cara? Se os caras dão um buff tipo 15% Aí quebra a classe também Fica muito forte É Pode também E outra Já tem o Fire que tá muito absurdo no burst, né? É O Fire, cara O Fire sempre tá bom, né? É Com a PVP ele é absurdo Mas o que eu achei da hora no Fire É que hoje em dia a gente não precisa depender tanto Do Ignipacto maior, tá ligado? Que antigamente o burstzão dele mesmo Eu acho que vinha disso É, no Ignipacto, né? Arrancava 20 ou 30% da vida Nem lembro, tá? É, ainda arranca Mas tipo O combustão tá muito brabo Eu acho Eu não tenho certeza Eles colocaram um cooldown No 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 Ignipacto, é isso? Acho que não, mano Acho que tá normal Só que é aquela Aquela vida Tem que castar Demora um século pra castar, né? É, não dá tempo, né, velho? Antes tinha muita Antes tinha muita aceleração, não era isso? Os caras estavam trocando aceleração Mano, tá me dando vergonha, velho Desse DPS Me churuca aqui No boss eu vou brilhar, galera Confia Single target deve destruir mesmo, cara Eu, pra ser bem sincero Eu não peguei a minha skill De dar dano em área aqui Então eu não sei como Eu tô conseguindo bater isso em área, cara Acho que... Ai, Diaga, não é possível Não é possível Jogar comigo tá te dando o buff aí, hein? Que eu tô sabendo É, mais 10 e mais 3 Mais 10 por cento Cara, essa dungeon aqui é muito louca, né, velho? Eu gostei dela e daquela Acho que é o teatro da dor Que é tipo uma arena, né? Sim Eu gosto das dungeons dos kiriano Acho maneiro Essa aqui é a Chaga, né, o nome dela É Pode crer Acho que é uma das que eu mais joguei Essa daqui, cara Não, mentira Que eu mais joguei é aquela Brumas de Tirna Também, né? Mais de boas Mas olha aqui Mano, eu acho que dropa uma arma lá, cara Pra mim Só que não caiu até hoje, você acredita? Até parei de joinar Vixi Aí é triste Mas você tá fazendo o Mítico pra pegar arma? É, no Rogue Entendi Mas ia desistir Ó, pra você ver, ó Quando eu começo a bater junto com a galera Meu dano já dá um pumpzinho Porra Eu não tinha jogado com o Decafrost ainda Parece que tá legal mesmo, cara Vem o que os caras falaram Tá legal no PBR Ele ainda tem aquela Tem, né? Essa dragosta lá Que puxa o Deus e o Mundo? Tem Eu não soltei ainda Porque eu tô justamente com medo disso aí De puxar errado Isso aí é um Burst Damage violento, né? Porra É um baita dano, cara Ele era pra ter duas, né? Se fosse no BFA Porque uma era do... Do Pilar de Gelo lá Que acionava um outro dragãozinho lá Mas aí saiu, né? Os poderes de Azerita Graças a Deus Cara, não aguentava mais isso aí, velho Era muita coisa, né? Nossa Senhora O foda Era que você tinha que farmar demais, velho Muita coisa, né? Tinha que botar no nível 3 Nossa, ô Eu tô triste com o Torgache Vou falar pra você, cara É um bagulho que eu tava full animado Pra poder fazer Antes de começar Em si o Shadowlands E agora Parece que Aquela recompensa Você já fez, mano? As recompensas pra mim Não tão... Ah Depois que você pega o que você precisa pegar Já era Parece que não tem mais o que fazer, cara Tipo assim Você fica fazendo lá Pra pegar as cinzas down Calma, beleza Mas aí eu já... E o desafio, né? De ficar vivo 18 andais É, então Esse daí eu não consegui solar, não, cara Eu morro sempre no 16 Tô no 17 Mano Só no tipo hit kill, cara Não dá, né? Você tá ligado o Tiagão, mano? Que direto aparece nas lives Tiagão, salve, mano Ele falou pra mim ontem Que ele ficou bravo, velho Porque ele chegou no 17 Andar Ele morreu Aí quebrou o 7 E não dava pra ir mais pra frente Nossa, cara Que raiva, velho Nossa, aí Mas eu acho que isso daí É pra fazer em grupo, talvez Talvezinho, mano Não sei É, talvez Talvez Mas eu fiz com o tanque, mano O bagulho foi Complicado Com o tanquezinho, cara Aumentou muito a vida dos bichos Foi difícil Ah, imagino, cara Porque tá muito difícil mesmo De fazer aquela parada Essa daí da corrida, né? As outras ainda vai Depois que eles nerfaram Lá, ficou de boa Sim Olha Ainda era se no Mythico fosse assim Eu dei duas setas no Maguinho ali Ele... Já pulou Deu um sustinho Ah, DPS Mas o... Caraca Olha o Diago Você tá batendo com esse bichos Cara, olha que loucura Quem liderou o dano feito Foi o Pala Healer, é isso? Deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Você tá 5-1, safado Tá 5-50? Não Cadê? Não Cadê o Pala Healer? Deixa eu ver O Pala Healer tá 5-7 É, estranho Estranho É porque tem aquele negócio de... De nivelamento É Não sei, não sei Pode ser isso Mas o Pala Healer É, o Pala Healer Ele só bateu, né? Ele não curou ninguém Ele só bateu E dá muito dano Dá muito dano, cara Eu peguei um na arena Deus que me livre, velho Ele bateu quase igual ao DPS dele A gente conseguiu ganhar Mas assim Correndo a luta inteira Praticamente, velho Ah, não acredito Que o bicho me deu um knockback Tirou meu... Meu bagulho de Ardena, mano Como que funciona Essa skill, Rully Dos mages aí Pro... De Ardena aí Pros mages Cara, em arena Eu não testei ainda, né? Mas eu acho que é passivo Aquele bagulho da... Que a gente fica vivo um tempo lá Depois da... Depois que morre Mas agora... Agora aqui Em DGzinhas Você casta Você fica parado E vai castando E ela vai dando um expulso De dano, sabe? Acho que ela bate Quatro vezes em área Porra, cara Que da hora Tô louco pra ver Os lendários do Mage, mano Eu ainda não parei pra ler não Uma aí, cara Eu juro pra você Eu tô testando Eu nem quero jogar de Arcano Eu vou focar Ou Fire Ou Frost E eu tô testando, cara Umas buildzinhas Tô usando build Mais single target Build focado na lança Build focado em congelar os bichos Tá ligado? Tem a build do punhal glacial Também Que eu achava muito zika No BFA Agora parece que tá meio nerfadinha Não sei Mas Eu joguei com ela um pouquinho Gostei Então Eu tô testando bastante Pra decidir qual que vai ser Porque depois que você pega Level 60 Você meio que é forçado A escolher um E não mudar mais É Não tem mais como, né Tem como Mas, tipo Aquilo Você vai ter maior trabalheira Do caramba De novo É Aí o que acontece Eu quero Criar o lendário Tipo Sabendo Vou jogar disso Não quero mudar Mas eu mudo, cara Não adianta Não sei o que dá na minha mente Eu tava lá Todo feliz Com o Xamã Elemental Eu falei Cara, vou jogar de Elemental Eu sou Elemental Meu My power is Elementus Aí eu Beleza Comecei Porra Deu o que? Um mês de Shadowlands Mano Eu já falei Ah, não vou pro Enhance Ah, Enhance é da hora Eu vejo seus vídeos lá Eu acho que Pra falar que eu nunca joguei Eu joguei umas duas vezes De Enhance Mas eu sempre Fiquei tipo Com dó, tá ligado De virar meu Xamã Elemental Tinha todo aquele lance De eu gostar muito Do personagem Mas cara O Enhance Parece ser muito Da hora de jogar Mas uma coisa Que dá saudade Velho É o Slava O Slava Burst Nossa Procano Nossa, dá saudade Aí, olha A skill de Ardena Ah, que da hora A animação dela é muito louca Bonita, bonita Pra compensar os transmog De Ardena E a montaria Que são horríveis Eu não vi a montaria ainda Pelo amor Muito esquisito Ah, não sei A Ardena Acho que não tinha como Fazer umas montarias Mais bonitas Não, mas Tá vendo Não dá tanto dano Assim, velho É, o lance Eu não sei É que eu não sei Cara, eu mando um pouquinho De Maze O pouco que eu vi Dos caras fazendo Foi mais aquele Até o seu brother lá O Death Eu vi ele regaçando Mas no PvP De Fire ou Frost? Cara, eu acho Que ele tava Ou de Frost Ou de Arcano Pra ser sincero Viu, mano E ele tava passando O Betz nos caras Eu fiquei impressionado Deu até medo De pegar uns Maze Agora toda vez Que eu vejo um Maze Eu viro no Maze Mas o Maze É uma classe complicada Se você deixar ele Sozinho um pouquinho Ele destrói, né? Cara, ele destrói Pode matar o bicho Antes da Eu vou parar de bater Que vai morrer Esse troço aí Eu vou preparar As skills aqui Pra bursar Vamos, Jagan Aí, errei Nossa, a Sindragosa Passou rasgui Agora passou ela Agora deu pra usar Essa animação Também é muito da hora Né, cara Da Sindragosa Nossa, muito louco Caraca, velho Não tem espaço Tá ligado? Pra bater, mano Porque o bicho Morre muito rápido É, tipo Você constrói o dano, né? Tipo, não é de imediato Diferente Pode crer Ah, no Nesse aqui Até que não Tá ligado? No Fire Eu senti mais isso A gente depende De um proc Pro proc Não deixar É... A skill Tipo, aí você dá o proc Da combustão E aí você fica alternando Entre proc e a skill lá Que tá com foguinho Eu não lembro o nome dela Que tá com foguinho Instantâneo Pra você não deixar Cair a rotação Cara, agora esse aqui não Esse aqui Esse aqui Quando o proc A lança Fica bom É, eu desconheço Eu sei que Eu sei que O Mage Fire Ele demora mesmo Pra começar A fazer dano Mas Nossa, quase que eu embarco Nessa Eu não desviei do negócio Nossa, essa aqui Eu tô passando a fome Esse... Você tá ligado Quem que é o Keltuzar, né? Sim, sim Fui arremessado Pra fora Agora é a hora Eu vou passar a jaga Eu não tenho nem como Volta, cara Nem lembro É lá embaixo É, você tem que ir Até o final Desse corredor aí Acabou 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 antes de eu voltar Pro bagulho Mano, mas você bateu Tanto no bicho, velho Que não deu nem Você podia ficar lá embaixo Mais umas 5 horas Que não ia Tipo, interferir em nada Tá ligado Da hora Cara, esse aqui tá forte, velho Eu não sabia não Agora Pra gravar um vídeo com você Mano Eu vou jogar de Fire Vamos ver se Vai ficar diferente Demorou Beleza Rapaziada Muito obrigado Jagan Obrigado por ter aceitado O convite aí Vim jogar uma DGzinha Com a gente Pra upar Mano, ó Já tô quase level 58 Meu amigo Boa Aí, ó Essa semana Então a gente vai ver O Magozinho Porque essa semana Tá boa Por causa do Pegar o lendário No boss mundial Do maguinho Então quem conseguir Colocar ele no 60 Já faz o boss mundial Pra poder pegar O lendário Já craftar E é isso Manos Vou tentar sempre Melhorar um pouquinho E aprendendo Vou fazendo live A galera me ensina muito Por enquanto Tô com esses talentos aqui Que eu vi no Ice Vans Tava dando uma testada Eu gostei muito É que o Jagan Tá com o capiroto No corpo aqui Que tá batendo Que não sei como Mas Eu juro pra vocês Que eu tava fazendo Bonito Agora Meu Deus Agora eu vou lá Devolver no vídeo dele Bater de Magefire E lá quero ver Beleza Valeu manos Obrigado A gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal E tamo junto Vou fazer essa semana também Uma série Interface Addons Macros Vou fazer Beleza Tem muita gente me pedindo Então eu vou fazer esses vídeos aí Pra atender ao pessoal novo E ao antigo também Que tá querendo essa interface Que eu tô usando Lembrando que tá na descrição O meu Elvui Desse jeito aqui Que vocês estão vendo E o Plater Que eu usava também Antigamente Que vocês viram nas streams Mas agora Eu não tô usando mais O que eu tô usando A interface do Elvui Beleza Jagan Quer falar alguma coisa mano Só mandar um salve aí Pra galera E um abraço aí Pra todo mundo aí Tamo junto E quem puder passar no canal dele lá Mano Só verdadeir Vamos fazer essa cromunidade Crescer pra caramba Beleza Um beijo E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto E aí E aí E aí